Parabenizar a cidade de Marabá pela nova gestão que se inicia, a qual desejo sucesso em sua administração. Na condição de já me encontrar ex-prefeito, me coloco à disposição desse novo governo, como cidadão comum para o crescimento e desenvolvimento desta cidade. Pela complexidade da cidade de Marabá, quero pedir à população que entenda as minhas falhas ou talvez não compreender e às vezes não ser compreendido. Ao longo desses quatro anos, muito se fez, muito a concluir e muito ainda por fazer. Desejo a todos um feliz início de governo e que o prefeito João Salame possa fazer um bom trabalho por Marabá. Maurino Magalhães, de Lima, fecha aspas.